A gente vai ter na quinta-feira, agora dia 11, às 18 horas começa a recepção, às 18h30 a palestra. Nós vamos ter uma palestra sobre a prevenção do câncer coloretal. Olha só! Isso! E aí vai ser com o Dr. Miki e o Dr. Ricardo Tedesco. Queria deixar o convite para todo mundo participar, vai ser muito importante. Vamos desmistificar um pouquinho o que é o câncer coloretal, que é de extrema importância. E que com a prevenção, né, esse câncer é possível, né? Com certeza! Com certeza! Quando é descoberto no começo, é outra linha de tratamento, sem sombra de dúvidas. Aproveitar e colocar o QR Code aí na tela que a gente tem, já vai direto para a inscrição, né? Se tiver dificuldade com o QR Code, pode mandar um e-mail para cursos, arroba cimesp.com.br ou cimesp, arroba cimesp.com.br, que a gente vai ter um prazer enorme em atendê-los. Com toda certeza! Pode montar o cartaz para nós, Ana, por favor? Professor, quero destacar, são duas excelências aí na área de medicina, né? Doutor Mico, doutor Ricardo, Tedesco, já estiveram no programa várias vezes aqui. Então, dia 11 de abril, olha só, dia 11 de abril, das 18h, a recepção dos convidados, né? 18h30, o início do evento, vale a pena muito você participar. Eu vou deixar o convite aqui, Thalita, para você que de repente... Neto, eu não sou associado ainda, eu tenho uma empresa, pequeno, médio, grande porte, nós estamos aqui conversando com você que é empresário, mas de repente eu quero ter ali uma possibilidade com os meus colaboradores, ou estar presente nessa palestra. Muito bem-vinda, né? Com toda certeza, é super bem-vindo, a palestra é aberta, é o público, então toda e qualquer pessoa que tenha interesse em se informar, é super bem-vindo no semestre, para a gente é sempre um prazer recebê-los. Perfeito, e por isso a inscrição prévia, porque são lugares limitados e vai ter sim muita procura, né? Com certeza. Então, aproveite e faça a sua inscrição. Transcrição e Legendas Pedro Negri